Porque a música é uma linguagem universal, independente da língua que você fale, todo mundo pode cantar, todo mundo pode adorar a Deus através da música. É um dia memorável, é um dia maravilhoso poder estar aqui, cantar com um coro do tabernáculo, poder sentir esse espírito que é até difícil de descrever. Para mim, a música é uma ferramenta para abencar as vidas de outros, para atingir os corpos de outros. Me parece uma inspiração incrível que tenhamos a oportunidade, membros de todo o mundo, de experimentar essas hermosas experiências com o coro. Eu gostaria de ver eles em personagens, mas eu gostaria de cantar, mas eu gostaria de cantar, mas eu gostaria de cantar. Eu gostaria de cantar, mas eu gostaria de cantar. Quando eu recebi um e-mail, eu pensei que era um scam, sabe? Porque eu não moro em Salt Lake. Mas isso é a prova para mim que o Senhor me chamou para esse ensino, e Ele vai estar comigo todo o caminho. Eu sempre assisti o coro do tabernáculo desde pequena, e aos 12 anos eu decidi que eu queria estudar música, e que eu iria me graduar em música e fazer faculdade de música. Eu gostaria de cantar, mas eu gostaria de cantar, mas eu gostaria de cantar. e que eu gostaria de cantar depois desse ensino. Eu estou sendo o primeiro a vencer de música. Então, obrigado por ser tão bom. Eu posso sentir que os líderes gostam de todas as pessoas que possam ter uma experiência mais profunda para que eles possam ter uma experiência mais profunda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL